Fala galera, aqui quem fala é o Léo e hoje eu trago pra vocês um vídeo sobre o Samsung VIP. Eu não sei se você viu, mas a Samsung lançou um plano de assinatura pra você ter benefícios comprando no site deles. E é disso que nós vamos falar. Será que os planos valem a pena? Não valem? Nós vamos falar de tudo isso daqui a pouquinho. Então, bora pro vídeo. Muito bem, eu tô aqui no S9 Ultra que a Samsung mandou pra eu testar. E a gente tá no site vip.samsung.com.br, que é justamente o site dessa oferta de benefícios. Aqui a gente já vê as categorias que tem. A gente tem três categorias no total, que são a Gold, a Platinum e a Diamond. Cada uma tem benefícios exclusivos. Vamos começar aqui pela Gold, olha só. Assinando a Gold, pagando R$100 por mês, você vai ter um vale-presente de R$99. Você vai pagar R$99, vai ganhar um vale de R$99. Então, no final, se você parar pra ver, só esse vale aqui já paga a sua assinatura. Além disso, você vai ter acesso ao cadeado Galaxy, 5 mil pontos bônus no Samsung Rewards, acesso a preços especiais e frete com condições especiais. Será que o preço é especial mesmo? Nós vamos ver daqui a pouquinho. Pulando pra assinatura Platinum, que já é bem mais cara, R$300, você também ganha um vale-presente de R$299. Você ainda tem acesso a um cupom mensal de 3% de desconto, 10 mil pontos no Samsung Rewards, cadeado Galaxy, frete com condições especiais e preços especiais. A diferença aqui, de um pro outro, é que aqui no Platinum, você, além do cupom ser maior, né, o vale-presente, você tem acesso a um cupom de 3%. Mas vamos combinar que 3% não é nada, né, gente? E aí, pulando pra assinatura Diamond, que é a assinatura que eu fiz, e eu vou falar pra vocês se vale a pena ou não, aqui sim você vai ter acesso a alguns benefícios que realmente, na minha visão, fazem a diferença. Você vai pagar R$499, tem como pagar um pouquinho mais barato, eu já falo pra vocês. Vocês vão ter acesso a um vale-presente de R$499, que já quita a anuidade, né? Você vai ter acesso a um cupom mensal de 5%, que já é mais legal, né? Mas ainda assim poderia ser 10, né? Você vai ter 15 mil pontos bônus no Samsung Rewards, uma garantia estendida Samsung Care Plus, isso aqui vale a pena, na minha opinião. Cadeado Galaxy, menor preço garantido, frete com condições especiais e preços especiais. Ou seja, qual a diferença? Aqui, óbvio, vale-presentes é maior no valor da assinatura, você também vai ter um cupom mensal maior de 5%, vai ter mais pontos no Samsung Rewards, 15 mil. Lembrando que esses 15 mil, você pagou anuidade, você tem acesso aos 15 mil. Você vai ter acesso a garantia estendida Samsung Care, depois a gente vai falar melhor sobre isso. E aí, né, esse acesso a melhor preço garantido. Isso aqui é uma parada que eu não tenho certeza se vai valer muito a pena, por quê? Se você comprar um produto no Samsung VIP e achar ele, dentro de dois dias, achar ele mais barato em algum varejista, que não é qualquer varejista, é só o que eles põem lá, Magazine Luiza, Americano, nem me lembro agora quais são, mas são os quatro varejistas, eles vão te dar um cupom do valor de diferença para você usar no site. Então, é meio que uma proteção de preço que a Samsung está te dando. Olha só, eu já assinei e eu vou fazer login aqui para a gente dar uma olhada. Antes da gente falar sobre os produtos e os preços, eu entrei aqui nas minhas assinaturas para vocês darem uma olhada. Eu assinei então o Diamond, eu paguei R$350,00 porque teve uma promoção e mesmo assim eu ganhei o vale-compras de R$499,00. Então, se eu parar para pensar, eu ganhei R$150,00 para assinar. Na prática, é mais ou menos isso. Obviamente, eu tenho que comprar um produto para ganhar, mas com certeza eu vou comprar porque eu estou sempre comprando alguma coisa da Samsung. Na data de gravação desse vídeo, se você vier no seu Samsung Rewards, e eu vou colocar aqui na tela para vocês, abri minha Samsung Wallet, venho no menu, olha só, 17 mil pontos que eu tenho aqui no Rewards, eu venho em ganhar prêmios, e aí ele vai abrir a tela para você resgatar os produtos que você quer. Eu venho aqui em resgatar e olha só, 30% de desconto na assinatura do Diamond. Se você fizer a conta, vai dar R$349,00 mais ou menos. Então, ainda dá para você resgatar pelo preço que estava promocional. Olhando aqui, então, os benefícios, olha lá. Tenho aqui o vale-presentes, esse vale-presentes eu só posso dar uma vez. E uma coisa legal é que ele é cumulativo com o cupom mensal de 5%. Então, eu posso aplicar os R$500,00 de desconto e mais 5% em cima do produto. Tem aqui os 15 mil pontos, ele está pendente, e aí eu fui entender por quê. Porque ele leva alguns dias, até 14 dias após a aprovação do pagamento para cair esses pontos. Também tem cadeado Galaxy, que também está pendente, olha só, até 14 dias após a aprovação do pagamento, e vai dar o direito para eu utilizar o serviço gratuitamente durante um ano. Eu vou receber um voucher para poder usar esse serviço. Uma coisa que ele não falou aqui, pelo menos eu não vi, mas que eu acho que é o caso, eu imagino que só dê para usar o cadeado Galaxy em um dispositivo, né, e não mais do que um. No meu caso, eu tenho vários dispositivos Samsung, então seria bom poder usar em mais de um. Aqui no melhor preço garantido, olha só, se eu adquirir algum produto no Samsung VIP em dois dias corridos, né, da data da compra, eu encontrar em um dos maiores varejos e-commerce do Brasil o mesmo produto, com a mesma especificação e com preço melhor, eu posso mandar o anúncio para eles, ligar lá e mandar, e eles vão me dar um voucher com a diferença, né, com 30 dias de validade para eu poder usar. Aí eles põem, válido apenas para anúncio de produto vendido e entregue por Mercado Livre, Magalu, Casas Bahia ou Americana, só esses quatro. Muito bem, eu ainda tenho aqui, frete com condições especiais, ele só fala isso, frete com condições especiais, não sei o que vai ser de especial, e preços especiais, né, no Samsung VIP você vai ter acesso a preços especiais. E eu pulei a garantia estendida de propósito, para a gente deixar por último, olha só que legal isso aqui. O benefício da garantia assegura todos os smartphones que você comprar a partir da vigência da assinatura, né, do início da vigência da assinatura, e tem a extensão da garantia de fábrica por mais um ano. Então, se você comprou um aparelho com um ano de garantia, vai ter dois. Essa garantia, Samsung Care Plus, dá acesso a reparo com peças originais, né, se não der para consertar o aparelho, troca do produto, atendimento nas assistências técnicas, né, 12 meses aí a partir, enfim, seguro elegível para pessoa física ou jurídica. Ponto interessante a respeito disso aqui, você fala, pô, Léo, mas meu celular não vai quebrar, para que eu vou usar o Samsung Care? Quando você tem um aparelho dobrável, um Z Flip ou um Z Fold, esse benefício faz muita diferença. Eu tive um Z Fold e ele deu problema na película, eu tive que levar em garantia, trocaram, e se não tivesse em garantia, ia ser de 200 a 300 reais para fazer essa troca. Então, na minha visão, isso aqui dá muita segurança para você comprar um aparelho dobrável, se você tem medo de dar problema na tela, né, aqui você teoricamente está segurado por dois anos. Então, se o aparelho for dar problema na tela, em dois anos provavelmente vai dar esse problema. Então, você está assegurado. Dito tudo isso, vamos para os preços. Aqui, eles já deixam alguns destaques, tá, de aparelhos legais aqui para você comprar. Obviamente que como hoje saiu o S23 FE, ele está aqui no Highlight, né, Mas olha só que legal, o S23 FE, aqui neste site, né, do Samsung VIP, está saindo R$ 2.639,00. Outro benefício que eu só vi aqui, que eu achei legal, é que você pode comprar tanto à vista quanto a prazo com o mesmo preço. Ele não tem preço diferente para você pagar a prazo. E aí, né, você fala assim, pô, Léo, mas R$ 2.639,00, pô, não é barato? Pô, vamos olhar aqui se não é, olha só. R$ 2.639,00, lembrando que eu assinei, eu tenho um voucher de R$ 4.99,00, ele já sai R$ 2.140,00. E aí, eu ainda vou aplicar 5% de desconto, vai sair R$ 2.033,00. Tem gente que falou, aí eu não fiz o teste para saber, que o 5% se aplica antes, tá, antes do cupom. Então, se for o caso, é melhor para nós, porque o desconto vai ser em cima de um valor maior. Aí, olha só, ele vai sair R$ 2.008,00, né, pô, será que é um preço bom? Vamos olhar aqui no site da Samsung, para ver por quanto ele está sendo vendido hoje na data de lançamento. Olha só, estou aqui no site, então, da Samsung, né, e ele está saindo R$ 3.599,00 a vista, ou R$ 3.999,00 a prazo. Aí, pô, tem só um detalhezinho que eu quero mostrar para vocês, que é importante, que hoje tem cupom. O cupom da live de hoje era Live Sexta 27, e aí, aplicando aqui, a gente vai ter um descontinho, que é um desconto importante, ó. Ele está saindo R$ 3.059,00, ou seja, de R$ 4.000,00 por R$ 3.059,00. Lembrando que, se você pagar a vista, se não, ele vai sair R$ 3.400,00. E aqui, né, no VIP, ele está saindo R$ 2.000,00, então, a vista por a vista, é R$ 1.000,00 mais barato. Se você contar o a prazo, R$ 1.400,00 mais barato, é um lançamento. Então, por aqui, eu já digo que vale a pena. Vamos dar uma olhada também? Bem, olha só, no S23 Ultra, porque esse aparelho estava bem legal aqui no VIP essa semana, eu vou pegar o mais barato, de 256 GB, R$ 5.219,00. Cadê a nossa calculadora? Então, R$ 5.219,00, mas eu tenho 5% de desconto. Sai R$ 4.958,00. E eu ainda posso aplicar o cupom, R$ 4.99,00, sai R$ 4.459,00. Mas, e no site da Samsung, quanto é que está? Vamos dar uma olhada quanto que está o S23 Ultra aqui no site da Samsung. Olha só, ele está no site por R$ 8.549,00. Vamos colocar aquele cuponzinho esperto, para a gente ver quanto que sai lá no carrinho e fazer a comparação. Olha só, aqui no carrinho, com o cupom, ele está saindo R$ 5.556,00. Enquanto lá, no VIP, ele está saindo R$ 4.459,00. Eu vou falar para vocês que esse smartphone aqui, há uns 4 dias, ele estava saindo por R$ 4.200,00, tá? Mesmo assim, se a gente fizer a conta, dá R$ 1.100,00 mais barato usando o Samsung VIP. Mas, pô, Léo, aqui no VIP só tem esses aparelhos aqui, né? Pô, esse tablet, não sei o que, dobrável, né? O Z Flip, na verdade não. A gente tem o menu aqui em cima, e aí você pode escolher o que você quiser. Então, sei lá, eu quero o Z Fold, por exemplo. Eu sou um cara, pô, top. Eu quero o que tem de melhor. Vamos dar uma olhadinha qual a diferença de preço do Z Fold, só para a gente comparar. Eu vou pegar, obviamente, a versão aqui de R$ 5.112,00, só para a gente fazer uma comparação. E olha lá, ele está saindo aqui para a gente R$ 6.749,00, Mas, como eu sou um assinante VIP, eu vou pagar com 5% de desconto. E eu ainda tenho um cupom de R$ 4.99,00. Ou seja, ele está saindo R$ 5.912,00. Esse valor, tanto à vista, quanto a prazo. Pô, mas e se eu quiser comprar ele aqui no site da Samsung? Quanto será que ele está saindo? Vamos dar uma olhadinha agora. Olha lá, ele bonitão aqui no site da Samsung. Venho no comprar agora. Ó, mesma cor, mesmo tamanho, R$ 5.12,00, e tananã, R$ 11.000,00. Mas tem aquele cuponzinho esperto, que a gente vai ver aqui quanto que vai sair. Olha só, com o cupom, à vista, R$ 7.200,00. Pô, mas e lá no VIP? R$ 5.912,00. Quanto que dá isso de diferença? Olha só, R$ 1.200,00, R$ 1.300,00 praticamente no Z Fold. E isso se repete em todos os aparelhos, né? Então, se a gente for olhar, praticamente todos os aparelhos vão ter essa diferença. Mas e aí, vale a pena assinar? Não vale? Olha, na minha opinião, você assinar e levar. Cadeado Galaxy, que é um negócio legal. A gente mora no Brasil, lugar perigoso. Seguro, né? Garantia estendida. Isso, pra mim, faz muita diferença. Os preços são bem melhores, mesmo usando os cupons da Live. Você ainda ganha 5% de desconto e um voucher de R$ 500,00 pra usar. Na minha visão, só vale o Diamond, que é o mais caro. Mas, mesmo assim, eu acho que vale. E se você ainda pegar uma promoção de assinatura, você vai pagar R$ 350,00 e levar R$ 500,00 de voucher. Ou seja, na minha visão, vale muito a pena você assinar esse Samsung VIP, caso você seja um usuário da Samsung e queira completar o seu ecossistema. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse novo serviço da Samsung. Gostou ou não gostou? Fala aqui pra gente, pra gente bater um papo lá, tá certo? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal e deixar seu like pra dar aquela força. Obrigado por acompanhar e a gente se vê no próximo vídeo.